Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar